Oi pessoal, estou aqui com a professora Ana, especialista em dislexia. Ela vai explicar para você, você pai, você professor, até você aluno, que as dificuldades que você tem, tem solução. A Ana vai explicar como ensinar um dislexo a suplantar os seus problemas que tem na sua vida. Olá pessoal, eu sou a Ana Paula, sou psicopedagoga, especialista em dislexia e alfabetização. Estou aqui porque a Avã me convidou para falarmos sobre dislexia, esse transtorno que afeta 15% da população brasileira. Então vamos lá, o que é dislexia? A dislexia é um transtorno de aprendizagem, mais especificamente de leitura, de origem neurobiológica, ou seja, ela nasce como um indivíduo. A dislexia não é uma doença. Então o que acontece com a pessoa que tem a dislexia? Ela tem dificuldade na leitura das palavras, por quê? Na decodificação das letras, ela acaba trocando ou o som da letra ou o visual, que seria o desenho da letra. Nós temos três tipos de dislexia. Nós temos a dislexia auditiva, a dislexia visual e a dislexia mista. Na dislexia auditiva, a pessoa troca o fonema da letra, que seria o quê? O som da letra. Nós temos letras onde o ponto articulatório é muito parecido. Por exemplo, o FV. Na palavrinha faca, vaca. Ou até no meio da palavra, a van, a fan, onde a criança, a pessoa, acaba trocando esse som. Como o P e o B. Pato, bato. Na dislexia visual, o indivíduo troca o desenho da letra, que seria o grafema. Então nós temos o D e o B, que são letras parecidas, porém de lados diferentes. O P e o Q, nós temos o W e o M, aonde a pessoa também acaba invertendo, de baixo para cima. Então são essas trocas que a pessoa que tem a dislexia acaba ocasionando durante a sua leitura e sua escrita. E na dislexia mista, nós temos as duas juntas, a auditiva e a visual. A dislexia aparece normalmente na fase de alfabetização, aproximadamente aos 7 anos de idade. Alguns sinais já é possível verificarmos lá na educação infantil. Então é muito importante que a família, que a escola percebam esses sinais para o quanto antes iniciarmos um tratamento preventivo.